Eu acho que como estudante é nossa obrigação estar aqui hoje. O que me traz até aqui hoje é justamente um movimento em torno de um dos grandes pilares, ou talvez o principal pilar da formação de uma sociedade democrática, não é? E igualitária, que busca a ideia de igualdade. Então, estamos aqui em torno da educação. É um movimento forte que reúne hoje muitas entidades, mas que reúne principalmente de maneira voluntária pessoas, pessoas que estão preocupadas com o futuro. O futuro não só nosso agora, esse presente, o presente que nós estamos vivendo, mas o futuro das pessoas que estão aí sendo formadas pela gente. E quando eu falo pela gente, eu digo que não só a universidade pública é importante nesse processo de formação, mas todas as entidades, todos os sujeitos que estão envolvidos, não é? Então, a gente tem aqui não só entidades representativas, mas nós temos pessoas outras que também deveriam estar aqui e que vão, de alguma maneira, ser impactadas por esse processo, por esse momento da história no Brasil. Nós temos um contingenciamento, que é o que estão dizendo, um bloqueio de recursos ou corte de recursos. São algumas expressões que estão sendo utilizadas para que nós tivéssemos esse momento de protesto, esse momento de dizer, ó, peraí, nós precisamos repensar, precisamos valorizar a educação. E talvez esse não seja o momento de contingenciamento, e pelo contrário, o momento de valorização. Não acredito que seja algo pontual, que seja feito de uma coisa de curto prazo. Acho que esse é o momento de algo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e que infelizmente nós estamos vivendo agora, né? Mas estamos aqui com força, uma força coletiva em busca de visibilidade, de mostrar que a educação é relevante, é importante e de que todos nós, a comunidade brasileira, devem se envolver em torno dessa causa. O único modo da gente lutar pelos direitos da população em geral, será que eles não se dão conta que a economia de uma cidade gira em torno das instituições federais? Os empregos? Quantos empregos vão perder as pessoas, né? Se eles demitirem essas pessoas, se eles cortarem, tiverem esses cortes de verbas? Eles pensam só do lado deles. Politicamente eles pensam, mas eles não pensam na população. Eles pensam na população só na hora dos votos. Não é valvúdia, é solução. Educação é o futuro da nação. Não é valvúdia, é solução. Educação é o futuro da nação. Cada ser humano tem a sua especificidade. O que eu aprendi no IFE é que professor é amigo. O professor do IFE, ele questiona a gente, ele nos torna sujeitos pensantes. E é isso que o governo não quer. Pessoas pensantes. A gente pensou primeiro enquanto classe artística e também como classe de professores, se colocando nesses dois lugares. E aí pensar em como a gente pode usar da nossa arte e também do que a gente faz enquanto professor para poder estar mobilizando as pessoas, poder estar levando algumas questões e algumas reflexões. E aí a gente pensou nos livros, de pegar e levar livros para a rua. A gente ainda não tinha muito bem estruturado o que a gente ia fazer. Mas aí a gente chegou aqui e começou a ler os livros e pensou em colocar isso no chão para as pessoas estarem vendo o que os livros podem dizer para elas. Primeiro que a gente enquanto artista a gente se sente muito censurado nesse momento político. E também se colocando nesse lugar de artista e de professor. As artes já é um lugar muito desvalorizado, sem incentivo, sem investimento. Assim como a educação, ela não tem mais investimento com todos esses cortes. A gente enquanto estudantes vamos estar sofrendo e os nossos estudantes nas escolas também vão estar sofrendo. Então a gente se colocou nesse lugar de artista e de professor para estar aqui na rua lutando não só por nós, mas também pelos nossos alunos. O que eu posso perceber é que com os cortes dentro da ontologia isso vai afetar todo o nosso trabalho. Desde as coisas mais básicas, por exemplo, limpeza, até os procedimentos mais complexos que tem que entender que a ontologia não é só uma casa de saúde ou de educação. A gente também proporciona atendimento de saúde a toda a população. Sem falar em toda a pesquisa que é gerada na pós-graduação, na graduação também, e eu falo isso porque faço parte de um grupo que tem vários projetos para graduação, para extensão e para ensino também. Trabalhador, presta atenção, o Bolsonaro só trabalha para o padrão. Trabalhador, presta atenção, o Bolsonaro só trabalha para a ação! Eu acho muito importante a gente estar mobilizado, estar nas ruas lutando para manter esse direito e dizer que a educação é importante, a educação não é balbúrdia, a universidade pública e gratuita é uma conquista de todos e todas nós do Brasil. E não foi como eu, como estudante historiador em formação, acredito que a história, como a ciência humana, que sabe tanto a TAI quanto a sociologia e a filosofia, são necessárias e serão sempre necessárias para entendermos os processos históricos e o porquê as pessoas querem tirar a gente daqui agora. Porque tem um projeto por trás disso, como diz Arce Ribeiro, a educação da educação no Brasil é um projeto. Então eu acho que a gente tem que lutar sempre e até os nossos últimos dias. Olha, eu, cada historiador tem uma visão, a gente não tem um consenso historiográfico, então a gente pode ver que a gente tem um processo semelhante a algumas coisas que aconteceram anteriormente, mas nada é igual, todo tem seu tempo, seu contexto histórico, então eu acho que as pessoas são idênticas, mas se assemelham a alguns certos pontos. Não vai ter morte, vai ter luta, não vai ter morte, vai ter luta, não vai ter morte, vai ter luta. Vem pra rua, a federação bem é sua, vem pra rua, a federação bem é sua. Não é bom mundial, é reação Eu tô na rua defesa da educação Não é bom mundial 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 É juízo, sem a ciência стр la unión Não é bom mundial